Nesse vídeo vamos falar de gastronomia. Você vai conhecer um prato chamado menu paraense, que é uma degustação de comidas típicas do Pará e uma sobremesa sorvete de cúmaro. Vamos falar do restaurante lá em casa, em Belém do Pará, que realmente fica num lugar muito interessante do ponto de vista turístico, que é a Estação das Docas. Convido você a se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembro sempre que o canal estimula o turismo na Amazônia e agora também a gastronomia. Bom, e para a gente começar essa série, o restaurante lá em casa, até pela localização dele, que é um lugar onde a maioria dos turistas que chegam a Belém passam e que é um ambiente absolutamente moderno, revitalizado, um porto fluvial que teve muita importância no passado e que foi reestruturado e adaptado ao turismo. E aqui dentro esse conceito prosperou, o conceito da gastronomia, e o lá em casa se fez presente, referência do jeito que é, e nós viemos conhecer aquilo que eles oferecem e que os turistas, que os clientes apreciam. Com essa nova, o avanço da gastronomia paraense, o lá em casa, hoje está numa situação privilegiada como defensor da cozinha paraense. Por quê? Ela recebeu um título mundial, que hoje é consagrado em Belém do Pará, como a gastronomia do mundo. Olha, hoje eu tenho para servir para vocês uma degustação da cozinha paraense. Essa degustação, elas são divididas em três etapas. A primeira etapa, ela está composta de um pirarucu frito, seco, farofa de pirarucu, a patinha de caranguejo à milanesa, o caranguejo refogado com farofa, um pouquinho de salada de feijão de Santarém, a nossa manteiguinha, e uma vasilhinha de leite de coco acebolado para ensopar esse conjunto. Maravilhoso, né? Muito bom. E o outro que foi super recomendado pelo Alcides é a isca de pirarucu, que é muito comum aqui na Amazônia, né? Não é à toa que lá em casa tem essa pegada de Amazônia, né? Muito... Restaurante muito conhecido, muito tradicional em toda... em todo o Pará, né? Uma referência que começou, como falou o Alcides, com o Paulo... com o Paulo Martins. Muito bom. Na segunda etapa, vem uma combuquinha de pato no tocopi, que é o famoso pato, e depois vem a maniçoba, que é uma feijoada também indígena. Para essa. Tudo muito bem dosado, né? Nada que sobressaia mais do que o outro, né? Tocupi, muito saboroso. Agora sim, a maniçoba, né? Isso aqui, para quem conhece, arrebentou. Isso aqui faz parte do pacote, né? Desse prato que foi concebido pelo Paulo Martins, né? Ao final dele, vem a... o sorvete de cupuaçu e o suco de cupuaçu. Bem, a Daniela Martins desenvolveu uma sobremesa, ela criou uma sobremesa com uma semente da Amazônia, chamado cumaru. Hoje é... é um sucesso no Lá em Casa. E o cumaru, a casa fez questão de adicionar nesse pacote aqui que agora eu vou experimentar, né? Uma criação da Daniela... Daniela? Daniela Martins. Vamos ver como é que fica aqui. Com esse chocolate aqui, de cumaru. o cumaru, para quem não sabe, tem propriedades medicinais. É... anticicatrizante, uma série de coisas. E... meu amigo, maravilhoso. Mar-ra-vilhoso.